Vamos acionar Fred Silveira, que está lá na cidade de Aruanã. Você está com a cara que bateu um prato, um PF daquilo assim de 1,250 kg, um peixe frito em cima, né? Aquele negócio... Uma saladinha só para disfarçar, aquela saladinha de repolho com tomate só para disfarçar. Fred, o negócio está enchendo aí, amiga, tem muita gente aí no Araguaia. Exatamente. Boa tarde, Oloares. Boa tarde para você que está nos acompanhando. Rapaz, você não errou não, viu? Acabei de bater o marmitão. E aí eu estava aqui em frente à Praia do Cavalo, aqui na Praça Couto Magalhães, no centro de Aruanã, justamente pensando na vida, parceiro, porque aqui é um sol para cada cristão. Nós estamos em frente à Praça do Cavalo, à Praia do Cavalo, à Praça Couto Magalhães, aqui no centro da cidade. Mas, Oloares, eu vim mostrar para você de casa, eu estou de óculos aqui, gente, porque aqui é um sol para cada cristão, hein, Aruanã? Para mostrar para vocês isso aqui, Oloares. Olha o que está ficando pronto, Oloares. Olha a nossa arena. É a Arena Record no Araguaia 2023. O pessoal está no trabalho aqui montando toda a estrutura. O que o Samuel está mostrando aí é o nosso palco. Ele já está praticamente pronto. Hoje ainda é quinta-feira. Lembrando que no sábado nós estaremos aqui com todas as nossas equipes. Oloares Ferreira já chega aqui na sexta-feira para que a gente possa fazer esse grande evento acontecer. Lembrando que a Record TV é a única emissora que tem uma arena com essa estrutura para receber o nosso público. Oloares, aqui nesse espaço que nós estamos mostrando, vão acontecer diversas atividades. Vai ter vôlei de praia, vai ter muita música, vai ter sorteio, vai ter participação do nosso público. Tem tudo o que o pessoal, os turistas, esperam receber aqui na nossa arena. E a gente está mostrando ali, Oloares, esse palco principal, que ele fica bem em frente à Praça Couto Magalhães. Gira aqui para a gente mostrar. Olha aqui, ó. Em frente à praça, onde as pessoas costumam se concentrar. Essa aqui é a praça principal da cidade. A gente pode notar, Oloares, que a cidade já está lotada. A nossa equipe tentou encontrar aqui uma vaga para estacionar, mas ficou complicado. E o trânsito de lá para cá, de Goiânia para cá, ele está pesado, porque a gente percebeu que muita gente está descendo aqui para o Rio Araguaia. Agora vem comigo aqui, vem comigo aqui para a gente mostrar. Olha só, isso aqui é o local onde os nossos parceiros, eles vão ficar. Olha, Samuel, cuidado aí, vem cá. Vão ficar, a estrutura já está toda montada, Oloares. Essa estrutura aqui com todo o conforto necessário. Mas eu quero mostrar é aqui, ó. Vem cá comigo. Vamos ver se a gente consegue subir aqui, Samuca, para mostrar. Esse aqui é o palco do Oloares Ferreira. É o palco onde Oloares, ele vai estar com a equipe dele aqui, com todo mundo no final de semana, para receber esse público, esse público que é gigante, viu, Oloares? Até porque esse final de semana promete. A prefeitura espera que a cidade, pelo menos na sexta-feira, já esteja lotada. E aqui, Olo, ó, é nesse palco aqui, parceiro. Vem cá, vem cá, Samuca, vem cá. Vamos mostrar aqui os bastidores. Eu gosto, vem cá, vem cá, Samuel. Gira para cá. Eu gosto de mostrar os bastidores aqui, o pessoal trabalhando. Deixa eu tirar a escada aqui. Tem muita gente trabalhando. Oloares, vem cá, deixa eu mostrar. Gente, para quem não sabe, essa aqui é a parte do som. Olha o tamanho da estrutura que é montada aqui. O pessoal está trabalhando desde o começo da semana. Essa é toda a estrutura do som que vai ser utilizado aqui. Esse som é o som para tocar a festa aqui na praia, aqui em Aruanã, em frente à Praça Couto Magalhães. O pessoal está trabalhando aqui, não para. Agora vamos lá para o outro lado, que eu vou mostrar para você de casa. Vem cá. Samuel, vem comigo aqui, Samuel. Cuidado aqui com a corrente. Eu vou mostrar para vocês onde é que o Oloares fica quando ele vem para cá. Vem cá. Deixa eu mostrar para vocês aí. Olha o palco aí, olha o palco nosso, da nossa arena. Já ficando pronto, ele possivelmente deve ser finalizado ainda hoje. E aí a gente vai acompanhar a passagem de som. E esse pedaço aqui, ó, é o pedaço onde fica o pessoal que tem o din-din. Oloares Ferreira, esse aqui é só o camarim do Oloares. Só para você estar em casa acreditar, esse aqui é o camarim do Oloares, climatizado, porta de correr. Porque o Oloares é exigente. Já fiquei sabendo do checklist aí, são 40 toalhas brancas. Ele só come peixe frito, diz que não é para vir frango, porque já está comendo frango demais em casa. Agora vem comigo, Samuel, vem comigo aqui para a gente mostrar. Você consegue subir aí, Samuel, sem escorregar, meu filho? Olha aqui, Oloares, é desse palco aqui, dessa estrutura, que nós vamos acompanhar a festa que vai acontecer no sábado aqui em Aruanã. E ó, a arena que promete ficar pequena, viu, Lolo? Porque o pessoal, onde eu estou passando, as pessoas já estão perguntando onde é que é a arena. Vou repetir. Estamos na Praça Principal, Couto Magalhães, em frente aqui do lado da prefeitura, onde a Arena Record foi montada esse ano para receber o nosso público. Ô, Lolo, deixa eu te contar um negócio. Eu fiquei sabendo que você tem um local aqui, que você tem uma caderneta lá. Eu estou indo lanchar agora com os meninos por sua conta, viu, Oloares? Já conversei com o Zé lá, dono, e ele disse que é só chegar e falar no seu nome. Nós estamos feitos. Mostra a arena aí para ele. Para aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar lá para ninguém vender o meu nome. Enquanto isso, eu vou chamar o Claudio Silveira aqui, pode ser? Pode ser? Fred, tira o dinheiro do bolso, paga do seu bolso aí, e já vou ligar para ninguém vender para você. Tchau, tchau, tchau.